Olá, meu nome é Newton Lula e estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que assunto importante para a sua vida, para a sua saúde, cebola. Você gosta, você curte cebola? Você usa na salada, no tempero? Gosta de comer cebola diariamente? Será que vai te fazer bem? Crua ou cozida? O que é melhor? A roxa ou a branca mais clara? Qual é a melhor? Pior ou melhor a pressão arterial e a glicemia? E a sua pele? Já reparou pessoas que comem cebola todo dia? Como é que fica a pele? Tudo isso e muito mais, eu vou te esclarecer agora se você pode comer cebola à noite, se prejudica o sono. Olha quantas informações que vão te auxiliar, que vão te ajudar. E eu vou seguir aqui o roteiro para não esquecer de nenhum detalhe daquilo que eu estudo, trabalho e pesquiso para te ajudar cebola na sua vida. Ajuda ou não? Como comer todo dia ou não? Eu vou esclarecer agora, mas antes eu vou pedir só para você clicar no curtir e agradeço imensamente a sua inscrição aqui no Área de Treino e clique no sininho de notificações para você ganhar um presente todo dia. A sua inscrição aqui é gratuita e se você clicar no curtir, você vai estar ajudando mais pessoas a receber esse vídeo porque o algoritmo do YouTube vai perceber que o vídeo é importante e vai disparar e vai compartilhar e ajudar mais pessoas. Quer fazer parte da corrente do bem? É só clicar no curtir. Vamos lá. 100 gramas de cebola tem em média só 30 calorias. Então olha que interessante. 100 gramas, só 30 calorias. Ajuda na saúde cardiovascular sim. Diminui a probabilidade de você ter um infarto, um evento fatal cardiovascular. Melhora a sua glicose no sangue. Então para você que tem diabetes, resistência à insulina ou que não quer ter ou atrasar ou postergar, sim, cebola ajuda a manter a glicemia mais baixa e mais estável. A quercetina que é presente na cebola ajuda no combate a tumores e até em muitos tipos de câncer. A cebola quercetina, se você consumir diariamente, pode ser um quarto de uma cebola, não precisa nem ser metade de uma cebola diariamente. Ajuda-se no sistema imunológico, ajuda na nossa saúde, dá saciedade para você que quer cortar o apetite e comer menos do que está comendo, está fazendo dieta, não quer ganhar peso, cebola diminui o apetite. Você vai comer só apenas o necessário do seu dia. Posso comer todos os dias? Sim. Um quarto de cebola, metade de uma cebola todo dia? Excelente. Ajuda na densidade óssea? Sim. Previne fraturas, ou seja, seu osso fica mais forte consumindo diariamente cebola. Problema respiratório, asma e bronquite, a cebola combate o processo inflamatório no corpo e principalmente nas vias respiratórias. Ajuda a aumentar o colesterol bom, quer aumentar os seus níveis de HDL? Qual é o seu valor de HDL? Você tem feito exame de sangue regularmente? A cebola ajuda a aumentar o seu HDL. E o colesterol ruim? Diminui. Olha quantas vantagens a cebola diminui o colesterol ruim e aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Olha quantas vantagens você consumir a cebola, metade de uma cebola todo dia. Pode ser crua? Pode. A propriedade da quercetina numa cebola crua, você vai aproveitar muito mais do que cozinhar a cebola. Cozinhar não é errado, só que perde um pouco das vantagens do alimento cru, que no caso é a cebola crua. No caso roxa ou branca? A cebola roxa pode ser mais doce, mas ela é calórica. Mais calórica do que a cebola branca, que é menos calórica e mais ardida. E você que tem pressão alta, hipertensão, pode usar cebola, pode consumir cebola todo dia, metade de uma cebola todo dia. A quercetina e os flavonoides na cebola vão ajudar a diminuir sua pressão. Então olha que interessante, a cebola diminui a glicose, diminui a glicemia, para quem tem diabetes melhor ainda, e diminui a pressão arterial para quem é hipertenso. E para quem não é hipertenso, quem tem a pressão normal, ajuda a manter a pressão normal por mais tempo. E eu posso comer cebola à noite, crua? Bom, você pode, mas muitas vezes quem tem propensão a refluxo e azia, cuidado, evite comer cebola à noite ou coma em uma quantidade menor. Não é errado, não é proibido consumir cebola à noite, mas se você consumir muita cebola, lavadinha ali, limpinha, mais crua, em uma quantidade grande, e você tem propensão a azia ou refluxo, pode ter algum desconforto à noite. Então é claro, não é alimento proibido, não existe alimento proibido, muito menos à noite, quer comer cebola, coma, mas se você tem essa propensão, coma em uma quantidade menor. Cebola é um alimento nutritivo, saudável, todos esses benefícios que eu acabei de passar para você aqui nesse vídeo, e coma cebola, consuma cebola. Escreva nos comentários, você curte, você gosta de cebola, você come cebola? Um alimento relativamente barato, simples, fácil, tem tudo que é mercado, fácil de consumir, higienize, lave bem, pode ser cozida, mas de preferência crua, eu como cebola crua, metade quase todos os dias, e ajuda na viscosidade do sangue, o sangue passa mais fácil pelo seu corpo, o seu coração vai agradecer. Então ajuda na nossa saúde como um todo, combate o envelhecimento e ajuda na saúde do coração, sistema imunológico, diminui o colesterol, diminui a pressão, diminui a glicemia, é um alimento saudável, nutritivo, com baixas calorias, que você pode sim consumir diariamente, na salada, com alface, com tomate, é um alimento excelente. Você curte? Gosta? Gosta de cebola? Curte? Escreva nos comentários se você come cebola diariamente. Então esse vídeo que eu produzi para você, foi para te ajudar cebola na alimentação. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino, e esse vídeo é para você que quer se alimentar bem, gordura boa, gordura saudável, e ter prazer, satisfação na alimentação. Você come, você gosta do amendoim, é uma gordura saudável, ajuda-se a aumentar os níveis hormonais, níveis de testosterona, excelente. Para você que treine, quer ganhar massa muscular, amendoim é uma ótima opção também de gordura saudável. Só lembrando que em média, 50 gramas de amendoim pode ter em média 450 calorias. Então para você que quer ganhar peso e quer ter uma dica, um exemplo de gordura boa, gordura saudável, que você pode escolher, é o amendoim. Gordura boa e saudável. Você curte? Você gosta de amendoim? Escreva nos comentários. Quer saber muito mais sobre gordura saudável, testosterona e massa muscular? Te espero aqui, no YouTube Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino, e esse vídeo é para você que quer ganhar muita massa muscular perdendo gordura. Levedura de cerveja. Já ouviu falar? Você usa levedura de cerveja? Quase 50% da levedura de cerveja é só proteína. Em 100 gramas de levedura de cerveja, você tem um pouco mais de 300 calorias, e sim, quase 50% só de proteína. Então, para você que treine, quer ganhar muita massa muscular, um alimento simples, fácil de se encontrar, saudável, natural e barato, rico em proteína, tem muito mais proteína, proporcionalmente, que um filé de frango. Enquanto o filé de frango tem quase 30% de proteína em 100 gramas de filé, você vai encontrar em 100 gramas de levedura de cerveja, quase 50% de proteína. Quer saber muito mais? Te espero aqui, no YouTube Ara de Treino.